Olá galera do YouTube, tudo bem com vocês aí? Aí galera, vou mostrar pra vocês aí meu triturador de cana aí, feito com a máquina de lavar roupa em trabalho aí, né? Pra quem não viu, tem o vídeo 1 e 2 lá ensinando como que faz isso aqui. Vamos ligar aqui. Então, vamos lá. 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 E aí, ó, galera, maravilha. Olha o tanto que deu. Ficou muito bem feito, hein? Estritura bem mesmo, hein? Calma aí, o bezerro já tá berrando ali já. Aí, ó, capricha, hein? A gente mistura a ração no meio. Um porco e grelinha. Vou mostrar pra vocês. Aí, galera, vou mostrar pra vocês agora o triturando um bíblio ali pra misturar no meio da ração. O meu triturador ali feito com panela de pressão. E aí, ó. O meu triturador ali feito com panela de pressão no meio da ração no meio da ração no meio da ração no meio da ração no meio da ração. E aí, galera, como é que ficou a ração aí, ó? Tá preparado? A Jorna vai tratar da vacinha ali pra daqui a pouco tirar o leite dela. Beleza. Deixa eu usar aqui pra vocês verem, ó. Formosa. Formosa? Papa Formosa. Papa Formosa. Meu formosa é linda. Olha como que ela tá aqui, ó. É aquela que criou do vídeo lá, galera. Aquele dia lá tá. Vaquinha é boa de leite, hein? Tá dando ainda 10 litros de leite. Essa outra aqui tá pra criar. A hora que ela criar, nós vamos fazer um vídeo pra vocês verem. Essa daqui. Ela é meio enjoada, essa aqui. Né, Lore? Mestiço. Mas beleza, galera. Gostou? Deixa o joinha. Tá aí no próximo vídeo aí. Valeu, né, amor? Fala um oi aí, amor. Oi. Aí, ó. Se inscreve no canal do Maurício. Dá um ok lá. Beleza. Valeu. Obrigado pra vocês aí. E aí. E aí.